Nesta semana, no Palácio Piratini, foi lançado o Plano Safra Gaúcho 2017-2018. É o Rio Grande mais forte, com mais de 3,2 bilhões em recursos para todos os agricultores e pecuaristas. O maior número de estabelecimentos rurais hoje no Rio Grande do Sul são 379 mil da agricultura familiar. Haja vista que tanto o agente financeiro Banrisul, que é o que mais repassa para a agricultura familiar, tem gerar um papel importante. A Emater também, só olhando os números do ano passado, foram mais de 41 mil projetos, tanto de custeio e comercialização e investimento, que foram realizados em uma aplicação de 1 bilhão e 93 milhões. No caso desse ano, já mais de 400 milhões aplicados com os projetos da Emater, mais de 14 mil projetos elaborados. Então, será importante sim, que é o grande fator de incentivo e aplicação dos recursos da agricultura familiar, que mais precisa dar resposta a uma propriedade da área reduzida e que tem que responder em produtividade e produção. Então, é importante essa alavancagem, não assomando os valores das demais instituições federais e privadas, como se crede, bancos particulares e bancos oficiais, como o Banco do Brasil, Caixa Federal, vai ultrapassar a 90 bilhões de reais só a destinação para o crédito rural, tanto seja na área de investimento, custeio e comercialização, e será uma alavancagem importante nesse contexto. O Banrisul, 2,2 bilhões, o BRDE, 600 milhões e o Badesul, 400 milhões, somando, então, 3,2 bilhões no montante total de recursos que serão disponibilizados. O grande desafio que ele continua sendo e que cada vez mais isso será uma necessidade é o aumento da produtividade, mais eficiência, o aspecto da gestão na propriedade cada vez mais também será necessário, a gestão administrativa, a gestão de produção, a gestão de comercialização, que também isso impacta diretamente na renda dos produtores. A gente sabe que o aumento da produtividade é uma realidade, mas, por outro lado, quando você busca o aumento da produtividade, você acaba investindo mais, você acaba tendo uns custos mais elevados, e isso realmente gera dificuldades, especialmente nessas quedas que nós tivemos de preços em relação à safra passada.